Árvore da Felicidade Macho O nome científico dela é Policiais Gifurlei. Ela é originária da Ásia e da Oceania. Árvore da Felicidade Macho é um arbusto ou arvoreta de ramagem lenhosa, ramificada e folhagem decorativa. Ela é plantada em diversas regiões tropicais e subtropicais do mundo. E seu cultivo é envolvido em crenças e superstições. Mas acredita-se que a presença da planta na casa traz harmonia e felicidade ao ambiente e aos seus moradores. No entanto, para receber essa dádiva, não se pode complar. Simplesmente, tem que se ganhar de presente. Essa história surgiu do fato de povos orientais frequentemente oferecerem a planta de presente aos amigos e parentes em conjunto com a outra espécie. Conhecida como Árvore da Felicidade Fêmea. Dessa forma, estaria equilibrando as energias Ying e Yang, masculino e feminino. Apesar do nome e parentesco e da semelhança, as plantas são diferentes espécies e não necessitam uma da outra para viver ou reproduzir. O formato das folhas varia com o cultivar, mas na espécie típica são ovaladas e epilíticas de cor verde escuras, brilhantes e com magens inteiras e recortadas. Plante a árvore da felicidade macho em bonitos vasos de cerâmica ou resina que fiquem bem com a decoração no ambiente. Realize podas de formação e limpeza, estimulando o densamento da planta, prevenindo assim o ataque de pragas e doenças. Mantenha a flor, poção do tamanho e da mudos no volume do vaso. E tenha em mente que, de tempo em tempo, a planta precisará ser transplantada, precisando cada vez de um vaso maior, principalmente se estiver acompanhado da espécie fêmea. Ao contrário de sua colega, geralmente, a árvore da felicidade macho não necessita de total aumento e ela pode se sustentar sozinha. No jardim, pode ser plantada isolada ou em conjunto ou em ranks, profissionalmente protegida. Como ela pode formar cerca-vivos ranks junto a muros. Ela também é muito boa para bonsai. Deve ser cultivada sobre sol pleno, meia sombra e luz difusa. Em solo drenável, enriquecido com matéria orgânica ou mantido úmido, sem encharcar. Ao montar o vaso, plante e utilize substrato, mistura de solo de jardim e areia e vermelhia líquida. E forre o fundo do vaso com pedras e manta gel textil. Assim você garante a boa drenagem e retenção ideal de umidade. Apesar de que muitos podem dizer que a árvore da felicidade macho pode ser plantada sobre sol pleno, desde que a mudança para o ambiente ensolarado seja lenta e gradual, evitando assim a queima repetina das folhas. Da mesma forma, plantas cultivadas sobre intensa iluminação precisam ser gradativamente sombreadas, pois correm o risco de perder todas as suas folhas depois da brusca mudança de ambiente. Ela cresce muito bem em ambientes sombreados, mas ficará mais viçosa e cheia em áreas mais iluminadas. Não tolera poluição ou fumaça de cigarro, assim como frio intenso, geada, salinidade, ar-condicionado. O ar exposta com muito vento, fertilize de maneira blanda e diluída durante toda a primavera e verão. Essa planta se multiplica facilmente por ramos da estaquia. Serve plantas. Inscreva-se no canal.